e aí a família cheguei aqui para pegar minha moto mas não tô satisfeito mano não tô satisfeito não é tudo bem o tanque aqui pintou tá bonitinho o tanque tá pintadinho mas olha aí para você ver vou pegar a moto sem a tampa lateral eu vou pegar com a tampa aqui do escapamento é que não é da cor original da moto mas isso daí é o de mesmo a moto andando é que importa o meu parceiro aqui do da oficina aqui ele falou assim que mandar essa tampa aqui errado aí eu te pergunto como é que os caras da ronda manda você pede lá aquela tampa da fã da da start como é que eles mandaram a tampa da 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 fama eles mandaram essa tampa aqui dessa moto aqui ó que vem aqui ó até aqui na frente que da moto que tem a zinho aqui ó aí eu te pergunto como sendo que a start não tem a zinha eu vou pegar a moto sem a tampa mano a moto ficou ficou e os caras é foda a moto já tem um tempão um tempão para pegar a moto ainda vai pegar a moto não tá sempre sendo a tampa lateral que dizia que não pega tinta vou pegar a tampa lateral arranhada a outra mas vou pegar a moto família vou pegar pegar a moto começar a trabalhar de novo então tá bom então tá bom o tanque aqui ficou ficou bom o tanque ficou pintadinho aqui novo e essa cor desse banco aqui né mano porque que ela é branco assim a cor do banco é a capa de banco é preta você não quer gerar a moto no cara da minha casa não fica mais fácil que você não não mano tá suave mano eu quero pegar minha moto trabalhar lateral a minha moto está em balanço lá hoje segunda-feira a tampa tá aí demorou família tô fazendo um teste na moto aqui que que acontece ele já falou que vai vai ver que eu vou pegar a tampa segunda-feira aqui ó mas o guidão tá torto o guidão tá torto mano olha zé o guidão tá tortinha a moto tá toda empenada mano não o guidão tá tortinha mano ó e tá ficando assim ó moto a moto tá toda torta mano não leva mausa não tá 100% não tá 100% ó caralho mano com as caras moto caem o que que é isso olha eu dando mole aí a moto já ia cair já eu vou colocar um central aqui e aí e aí e assim não dá para ver não é mas essa moto não tá legal zé e ela não tá legal Ela não tá legal Pode ser impressão Impressão minha Mas eu vou pedir pra alguém dar uma volta nela Olha aqui, o guidão tá torto Ela não tá legal Eu sei porque Ó, o guidão tá um pouquinho torto Já tá um pouquinho torto Falei com ele da tampa lateral que tá arranhada Ele falou que vai, ele já pediu uma pra mim Aí já vai mandar as duas Essa que ficou faltando, que ele mandou errado E já vai mandar essa daqui também E também vai mandar isso daqui, ó Que tá quebrado aqui Quebrou aqui, ó Aqui, quebrou aqui, ó Acho que eles não viram Tropa Mano, essa tampa aqui também Não é dessa moto Ele falou que é original Essa tampa, mas a que veio nessa moto original Ela é preta, mano Ela é preto fusco Ela não é dessa cor, entendeu? Ela não é clomada Ele falou que se eu quiser Ele pinta pra mim Deixa Né, igual era Só que eu não sei, mano Olhando assim Até que ficou bonitinha Tá ligado? Ela com a Ela ficou bonitinha com essa Cromada E também isso daqui Depois, família Vai descascando, velho Tipo assim Qualquer arranhadinha Fica aparecendo Mas na real, mano Não sei, velho Ó, olhando assim Tá retinha Mas quando anda Quando anda, família Vou falar com ela Ó, tipo assim Ela já fica assim, mano Porque esse negócio de direção é foda, mano Negócio de direção é foda Depois na moto ela faz aquele negócio assim Às vezes é por causa de direção Ó Tá vendo? Ela tá indo pra lá, velho Deixa eu te perguntar Você não reparou se o guidão Tá um pouquinho torto não Pra cá assim, ó Um pouquinho pra esquerda É a linha bem da frente Eu andando nela, velho Dei a sensação Que ele tá um pouquinho torto Pra ir pra esquerda Pra ir pra esquerda Assim, ó A frente parou? Hã? A frente parou, né? Parou Ficou bom agora Parou de dar aquela Que barulho também Não tinha nada a ver com a batida Sério mesmo? Não tinha, velho Porque a frente também é que bateu no meio-fí, né? Tem coisas que... Aqui Claro que ele tem que arrumar Porque ele bateu a moto, beleza Mas tem coisas que se eu falar pra você De uma silência Você bota fé ou não? Porque a vez você passou a reparar Depois você bateu, velho Uhum Entendi Entendi Não, mas tá batendo bem Tá, velho Eu coloquei o tubo, velho Desmentado Eu coloquei o tubo Tava empenado Eu coloquei o tubo Uhum Eu andei na moto Depois eu te falei, ó Depois eu coloquei O tanque eu andei Eu entreguei mais tarde Tem que trocar a casa É, o Ian assim Ela tá tipo Retinha mesmo Não tá aquelas motos Que ficam assim, tá ligado? Tá bom Põe pra ser reta aqui, né? É Ele tá achando que não tá fora Aqui, é quando anda, mano Tá ligado? Quando anda ele fica tipo assim, ó Eu não vou mentir com você, não Eu não senti, não Mas o pneu também Tá legal pra gente Não se dando nem a meta É Mas fala reta pra você Tá reta Né? A parada assim Tá tipo rete, né? Mas quando Pode ser até o pneu Entendeu? Que já tá com desgaste Ela tá pneu Com roda, com roda Entendeu, cara? Pode ser até o pneu Com o pneu Já tá com desgaste Uhum E a tendência Ele é puxar Aí é normal Entendeu Demorou, mano Eu te conselho a trocar o pneu Se você trocar o pneu Puxar E você pode trazer aqui Que a gente olha Demorou Então toma acordado Nós dois da tampa Segunda-feira? A minha parte? Pode me ligar aqui de manhã Que eu vou buscar lá Demorou A única forma De você não ter a peça É o seguinte Ó Tá gravando Você falando que vai me entregar Segunda-feira, hein? Não grava isso Só tem uma opção De você não ter a peça É o seguinte Se o balanço deles lá Não fechado pra balanço Outra revenda Que eu olhei o sistema deles Se o sistema deles Não estiver batendo Entendeu? Entendeu? Às vezes tem no Tem no Como que chama? Tem no sistema Mas não tem no estoque Entendeu? Mas se tiver lá Não garra não Tá Eu desembolo Vou colocar isso aqui De uma vez na bateria ali Ó Eu te abençoe Ah, meu Obrigado, viu? Não, com você não Eu sei Tá Aham Pô, mano Esse suporte aqui Foi o inscrito que me deu, mano Um suportezinho da hora Mas Tá sem o negocinho Aqui Que aperta, mano Tá vendo? Aí não pode ficar sem Porque Tinha que apertar, mano Senão vai ficar assim Entendeu? Vai ficar assim Ó Eu acho que ela ficou Foi com calo, viado Eu acho que ela foi com calo Porque na hora que vira Pra esquerda Pra esquerda, mano Ela tá dando Ela tá indo Tipo toda Que ela tá indo Tá tipo puxando, mano Ai, no calo não ficou, não Ó Mas ela tá puxando Pra esquerda Daquele naipe, mano Não é possível Não é possível que o pneu Não tava assim, ué Ou ela tá puxando Pra esquerda Daquele jeito, mano Sério, velho Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Não tá certo, mano Alguma coisa Não tá certo Que ela tá puxando Quando você tá parado Parece que ela tá retinha Mas quando anda, mano Fala com vocês Eu tô feliz demais Tamo de volta na start, pai Ah, eu tô feliz demais, mano Tô feliz Peguei minha motinha, pai Marcha agora, sô Nos trampos, tá ligado? Só tô preocupado com esse negócio Seguidão aqui, mano Sei não, viu? Sei não, mano Mas, mano Ó É, vai Sei lá, mano Ó, tá suave Ah, mano Não sei não, mano Tá meio estranho Esse negócio de seguidão aqui Tá meio estranho Não sei se é porque Ele trocou a caixa de direção Entendeu? Ele trocou, mano O bagulho lá Da direção, entendeu? Eu não sei, mano Sabe o que eu tenho medo, Zé? Na hora que eu virar pra esquerda Esse guidão travar comigo E não querer voltar, entendeu? Porque tem uma que tá dando Nas puxadas, mano Sei lá Pode fazer sentido Que ele falou O pneu que tá puxando Mas não é O pneu não tava assim Eu tava no que esse pneu, velho Ah, mano Mas peguei minha moto Tá ligado? Eu tô pela horde É... Segunda-feira, ó Vem Ó, eu peguei ela faltando Ó, a tampa lateral aqui Do lado direito A tampa lateral esquerda Aqui com arranhado Mas segunda-feira Ele já vai mandar pegar Só de eu tacar minha moto, mano Você tá ligado? E eu poder fazer os trampos Eu já tô meio que satisfeito Entendeu? Já tô meio que satisfeito Se isso aqui depois é Segunda-feira Esse bagulho aí de tampa É estética, tá ligado? A gente... A gente desembola na segunda-feira Aí vai mandar as tampas lateral Pra novinha também Querendo ou não A motoca vai ficar nova, Zé Entendeu? Querendo ou não Vai ficar nova As tampas lateral Nova, ó O tanque novo Pintadinho Zero E aí o suporte também O pessoal lá da Minas Car Já mandou lá Falando que já Encomendou o baúzinho Entendeu? Então na terça-feira Eu vou lá Instalar o baúzinho E eles também Já vai desembolar o suporte Pra colocar ali Pra me pôr o baúzinho Entendeu? Sem o suporte não dá E eu quero o mesmo que tava, Zé Eu quero o mesmo que tava Porque ficou Perfeito, mano Entendeu? Família, mas Quero falar pra vocês aí Que eu tô feliz, mano Entendeu? A tampa lateral Que tá cromada, mano Depois vocês Comenta aí Se vocês acham que ficou Mano, eu particularmente A que vem nessa aqui é preta Start 2015 Ela vem com essa tampa aí Do escapamento preto Fusco Mas eu acho que ficou Até legalzinha a cromada Comenta aí Se vocês acham que ficou legal, mano Também Se vocês acham que ficou legal Que eu vou deixar Porque ele falou assim Não, se você quiser Eu pinto o processo Entendeu? Mas eu achei que eu vou deixar, Zé Que eu achei até que ficou bacaninha, Zé Ficou feio não, entendeu? É, mano Pilotando assim Sabe o que eu tô achando Que eu posso estar estranhando, Zé? Sabe o que é? É porque o guidão Que tava na minha moto Eu tinha pedido pra dar uma Eu tinha pedido pra dar uma Aberta Tipo assim Uma abridinha nele Uma abridinha Entendeu? Como esse aqui Ele é Eles colocou outro Entendeu? Aí pode ser que é isso Que eu tô estranhando Mas Eu acho que eu vou pedir Pra dar uma Uma ajustada neles, Zé Entendeu? Essa parte aqui, ó Ela tá meio Tortinha pra cá Eu acho Tipo assim pra cá Então dá pra Dá pra consertar ele Tipo assim Dar uma arrumadinha nele Entendeu? A minha também Tinha uma Tinha uma Travinha aqui A travinha aqui Da GTS Deve tá lá No outro guidão Aquele O guidão Meu original Eu vou pegar ele, Zé Vou deixar não Vou pegar ele, entendeu? Vou pegar ele O que que eu vou fazer com ele? Eu vou tentar Voltar ele Deixar ele alinhadinho Sei lá Ou eu coloco ele de volta Na minha moto Ou eu deixo ele de reserva Entendeu? Deixei de reserva Sei lá Vendo Tem gente Tem uns caras Que Uns bike Os mano Que roda de bike Gosta de colocar Que dão de moto Entendeu? Vendo aí Então dou pra algum Camarada aí Entendeu? É isso, pai O que que acontece? Eu fiz uma combinação Com eles O meu tanque Mano Ele já tava Tava meio zoado O meu tanque Só que na batida Que meu guidão Fez isso aqui Isso daqui Pegou aqui no tanque Deu Deu um trisquinho Assim ó Um amassadinho Entendeu? Tava até dando pra ver A massa A massinha lá branca Aí que que eles Eles não queriam Pintar meu tanque Mano Porque Segundo eles Os arranhados Já tava Entendeu? A associação Eles querem economizar O máximo que eles puderem Aí eles não querem Pintar o tanque não Aí que que aconteceu Família Eles Tava colocando as peças Na minha moto Que eles estavam Substituindo Paralela Mano Isso aqui tudo Peça paralela O guidão Colocou paralelo A rabeta Colocaram paralelo Esse retrovisor Deve ser paralelo Entendeu? Essa manetinha aqui Que eles colocaram Outra Paralela também Vocês entenderam? As carenagem Aqui atrás Aqui Paralela Só a estampa lateral Não Que eu acho Que não vem Estampa Essa estampa lateral Não tem paralelo Aí eu Peguei em doidez Eu falei Não Eu quero minhas peças Peças originals Aí o que que aconteceu Eles foram lá E falaram Não Então nós vamos Colocar as peças Original Para você Então aguarda Mais um pouquinho Aí Eu peguei Pensei Eu falei Mano Meu retentor Já estava Meio que estourado Mas pode ser Que ele agravou Na batida E eles também E eles também Não queria colocar O retentor Que eles alegaram Que foi desgaste E o tanque Também exluí Eu falei Seu mano Vamos fazer o seguinte É uma negociação Vou negociar aqui Vocês deixam Essas peças paralelas Mesmo então Na minha moto Mas aí Em compensação Vocês pintam o tanque E arrumam o retentor Entendeu Arruma o retentor Aí Ele esfogou E aceitou Mano Aí eu falei Senhor velho Quer saber Essas peças Porque eles colocaram Paralela Aí não vai interferir Nada na moto No desempenho Da moto Se fosse peça Tipo assim De motor De embreagem estranha Mas paralela Essas peças paralelas De plástico Vai interferir Em que na moto Nada Entendeu Pode ser que futuramente Na estética É peça de plástico Paralela Que Essa rabeta aqui Ela fica mais cinza Mais russa Depois Qualquer coisa Depois lá pra frente Eu coloco o original Entendeu Mas mano Eu já estava Querendo pintar meu tanque Deixar ele novinho De novo Aí pra mim Foi melhor E o retentor também Que estava estourado Já estava vazando Olha pra caralho Lá Eles arrumou também Entendeu Então tipo assim Mano Eu acho que Ficou bom pra mim Tá ligado Ficou bom pra mim Ficou bom Não ficou ruim não O que vocês acham Comenta aí Família Estou olhando aqui Mano Ó Olhando aqui Assim ó Não vai dar pra vocês ver Mano Mas a minha roda Está empenadinha Fih Nossa Deus Olha lá Porra Mano Ó Véi Que a minha moto Não ia voltar 100% Disso eu já sabia Mano Não Mano Não Não tem como Aconteceu O que aconteceu E as rodas Não empenaram Entendeu Está empenadinha Vou até passar no lobo Ali Para ele dar uma conferida Para ele confirmar Tchau 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 Tchau